Quando a dignidade era outra e as instituições espalhavam o orgulho nacional, a monarquia consegue levar os povos. Discurso da Coroa, Palacete de São Bernardo, 1908 E você é a favor da volta da monarquia? Não está na hora de mudar os rumos de nossa nação? Não está na hora de resgatarmos a dignidade dos brasileiros? Participe do nosso canal, se inscreva e vamos juntos mudar o Brasil! Ave Império!